Fabiana Escobar, a Bibi perigosa da vida real, que foi casada com o traficante Saulo de Sá Silva, o Saulo da Rocinha, desabafou em seu Instagram após ver seu nome ser citado rapidamente na retrospectiva 2017 da Globo nesta sexta, 29. A autora do livro Perigosa, que inspirou Gloria Perez a criar a personagem Bibi, interpretada por Juliana Paes em A Força do Querer, compartilhou o trecho do vídeo em que se citam apenas que ela foi casada por 11 anos com o traficante. Sabem por que eu não ligo da Globo sempre na hora de falar de mim, Fabiana Escobar, Bibi perigosa, ser de forma resumida como alguém apenas que foi casada com o traficante? Porque eu nunca vivi e continuo da mesma forma sem a ambição de ter a mídia como ferramenta de autopromoção. Aparecer na mídia primeiramente foi consequência das tragédias pessoais que vivi e atualmente por consequência de ter conseguido sozinha superar tudo e ter transformado minha vida, escreveu. Fabiana disse ainda que nunca bateu na porta de ninguém para fazer matéria e que passou toda a novela sem assessoria de imprensa. Eu mesmo atendendo e respondendo a todos porque tenho isso como um compromisso com as pessoas que acreditam em mim, me seguem, e sentem orgulho de ver uma pessoa comum, verdadeiramente do povo, da favela, alcançar algo inédito, ser inspiração para uma novela ainda estando viva. Eu sou escritora, tenho três livros publicados, três roteiros de cinema, uma peça de teatro. Estou escrevendo mais dois livros e ainda encontro tempo com todo respeito do mundo para interagir com as pessoas que se interessam em ter contato comigo. Para finalizar, ela disse que o que a novela da Globo trouxe de Luan foram os internautas que passaram a interagir com ela nas redes sociais e desabafou sobre o rótulo de mulher de bandido. Então, de verdade, obrigada a cada um que vem me dar força, me parabenizar, me apoiar, me defender e torcer por mim. Obrigada. Isso sim que me mantém forte e com firmeza para não fraquejar e que me motiva a escrever cada vez mais. Então não fiquem embolados quando fizerem esse resumo que perpetua o rótulo de mulher de bandido em mim. O mais importante tenho do meu lado que são vocês. Para saber mais se inscreve em nosso canal para receber novas informações.